Música Olá queridos, que a paz de Jesus esteja sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua vida. Cá estamos mais uma vez para o nosso devocional 40 dias orando com Jesus. E o tema proposto para esse devocional é confiança e intimidade. O tema também está relacionado a um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, e eu queria que você acompanhasse. No capítulo 18, verso 16, eis o texto bíblico, eis o que a palavra de Deus diz. Jesus, porém, chamando-as para si, ordenou, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque de tais é o reino de Deus. Conta-se uma história que um adolescente ficou com um ofício, com o serviço de cuidar do seu irmãozinho mais novo. E toda vez que esse irmãozinho ia dormir, ele solicitava a essa adolescente, essa menina, que contasse uma história. E que assim que contando a história, ele viesse a dormir. E todas as noites, repetidamente, essa adolescente contava essa história. E um belo dia, a adolescente ficou um pouco importunada e disse o seguinte, eu vou fazer uma estratégia para que eu não mais conte a história. E ela gravou um monte de histórias em um CDzinho, entregou um aparelho de toca-CD, junto com o CDzinho, entregou para o seu irmãozinho e disse o seguinte, a partir de hoje, cada vez que você for dormir, a mana não mais vai contar a história para você. Mas a maninha trouxe aqui algo que vai, estrategicamente, contar a história para você. É só você colocar o CDzinho e dar o play. Esse menino, de aproximadamente uns 7 para 8 anos, olhou e disse assim, assim eu não quero, assim eu não gosto. E ela falou, mas por que sou eu mesmo? É a minha voz. Eu contei com o mesmo carinho ao que replicou esse menino, dizendo o seguinte, quem é que vai me dar cola? Queridos, confiança e intimidade com Deus, nada mais é do que a proposta do que o Evangelho nos oferece. É colo de Deus, é abraço, é afeto, é você entender que com Deus, Ele vai gerar confiança no caráter absoluto dEle e na forma que Ele se revela através das orações e posto que todos os dias em orando você vai ter intimidade. E alguém já disse com muita propriedade que intimidade gera confiança e confiança gera autoridade espiritual. Meu sincero desejo é que nessa campanha e em outros momentos da tua vida você desenvolva uma confiança total em Deus e que a confiança gere em você intimidade com o teu Pai que te ama de todo o coração. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida.